E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. No vídeo de hoje, eu vou contar algumas coisas pra vocês que só acontecem com os chineses. Às vezes é algo que faz parte da cultura, às vezes é algo que faz parte da crença do chinês. São algumas coisas que eles fazem e deixam de fazer, que pra gente algumas podem soar estranhas, podem ser até chocantes e, muitas vezes, é algo que os brasileiros simplesmente não conseguem aceitar tão facilmente. Pra quem não me conhece, meu nome é Karina Cunha, sou brasileira, morei 15 anos na China e hoje trabalho com tradução no Brasil. Bom, a primeira coisa que eu vi acontecer bastante lá na China era o seguinte. As escolas davam vacina nas crianças, mas o mais estranho era que tinha uma série de orientações. E uma delas dizia o seguinte, que a criança só poderia tomar vacina se não tivesse com tosse, se não tivesse doente, se não tivesse com o nariz entupido, não podia ter absolutamente nada. Se a criança desse uma tossida na frente da enfermeira, acabou. A criança não tomava mais vacina naquele dia, porque eles acreditam que a criança estava com o sistema imunológico enfraquecido e ela tinha que voltar só quando ela estivesse saudável. E outra coisa também é que a escola, o hospital, orientava que a criança não tomasse banho durante três dias depois da vacina. Não podia tomar banho, não podia pegar chuva, não podia pegar vento, não. Ou seja, eles acreditavam que tudo isso, inclusive tomar banho, poderia enfraquecer o sistema imunológico da criança. Minha irmã, por exemplo, várias vezes foi pra escola, tomava vacina lá e depois a escola só avisava, ó, seu filho tomou sua vacina e vai ter que ficar três dias sem tomar banho. Não faz sentido não, esse negócio de tomar banho faz mal. A segunda coisa que a gente via acontecer demais lá na China é o fato dos vendedores acharem que eles sabiam o que era melhor pro cliente. Vou te dar um exemplo. Eu entrava numa loja, gostava de uma roupa, experimentava a roupa, a roupa ficava ótima. E aí quando eu já tava decidindo comprar, a vendedora virava, não, esse aí não, esse aí não ficou bom em você não. E trazia outra peça. Geralmente era algo que ficava horrível, que não tinha nada a ver com o meu estilo, que eu passava longe, mas a vendedora sempre insistia, não, essa aí que você escolheu não tá boa, não tá boa, você tem que levar essa daqui. Às vezes a gente ia na loja comprar um sapato, a vendedora perguntava nosso número e trazia um muito maior. Sobrava dois dedos atrás, ela virava e falava assim, não, tá bom, tá bom, é isso mesmo, tá maravilhoso, é esse tamanho mesmo, se for menor vai ficar apertado. E a gente meio que desenvolveu uma teoria do porquê que isso acontecia, porquê que a gente ia nas lojas e os vendedores tentavam nos vender roupas muito maiores e sapatos muito maiores que o nosso tamanho. E a nossa teoria é que, antigamente, as mulheres chinesas tinham que amarrar os pés, pra eles ficarem bem pequenininhos, porque eles acreditavam que aquilo era beleza. Então, de certa forma, elas quebravam os dedos dos pés, amassavam, enfaixavam, enfaixavam. Tanto que, na década de 90, ainda se via algumas velhinhas andando na rua com o pé desse tamanho. Então, pra ir contra essa prática, pra ser algo que combatia isso, ou, de certa forma, nem que fosse algo psicológico, só pra, não, a gente já sofreu com tudo apertadinho, agora a gente quer ir pro outro extremo, é 8,80. Então, assim, essa é uma teoria. Você que foi comprar uma roupa, um calçado, uma loja, já passou por isso? Do vendedor ficar querendo te empurrar uma coisa horrorosa, eu não sei se ele tá querendo se fazer daquilo que não vende, ou ele realmente acha que aquilo vai ficar bom em você. Ou, de querer te vender algo muito grande, muito maior. Se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários a sua experiência. Outra coisa que eu percebo que acontece no meio que há muitos chinês é que é necessário haver um ritual pra uma amizade começar. Como assim? Bom, aqui no Brasil, você tá num lugar, basta você se cumprimentar, falar o nome, que daqui a pouco vocês já estão falando de tudo, falando da vida, falando de trabalho, trocando o WhatsApp. Na China, pelo menos na época que eu morava lá, não era algo tão simples. Com os chineses aqui no Brasil, eu também já via acontecer a mesma coisa. Por exemplo, quando eu estudava na China, a gente sempre via os professores escolherem um aluno específico pra mostrar a escola pros novos alunos. Sempre tinha que ter uma pessoa encarregada de fazer isso, porque não é algo que acontece naturalmente. Na época que eu trabalhava numa empresa aqui no Brasil, eu sentava numa antessala da presidente da empresa. Então, todo mundo precisava passar pela minha sala e depois entrar na dela. E eu lembro de uma vez que foi um grupo de chineses, e esse grupo de chineses passou pela minha mesa, olharam pra mim com um olhar quase que de nojo, foi o que eu senti. Tipo, aí eles entraram. E daqui a pouco, aquele grupo de chineses saiu lá de dentro, junto com a presidente que já tava dentro da sala. Então, a presidente resolveu me apresentar pra eles. Ah, essa é a Karina, o nome chinês dela é Xijamei, ela é minha tradutora, papapá, papapá, papapá. E de repente, o semblante da mulher foi de um olhar de falsidade. Um olhar assim de... Pra... Nossa! Então é você a assistente da presidente? Parabéns, viu? Seu chinês é muito bom e não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, naquele momento, foi da água pro vinho. Eu fui de uma nada, uma ninguém, pra alguém. E foi isso que eu sempre senti na China. Tudo bem, tirando o fato de que eu era estrangeira e de que o pessoal olhava pra mim com curiosidade. Mas sempre tem que ter esse ritual pra começar uma amizade, um relacionamento. Seja alguém indicando, seja você sendo responsável por apresentar a escola pra essa pessoa. Seja você sendo responsável por ajudar essa pessoa. Basicamente, ao meu ver, a amizade lá não acontecia de forma natural, como acontece no Brasil. Então era muito isso de apresentando, ó, você conhece o fulano. E a partir do momento que você era apresentado pra alguém, você deixava de ser um estranho pra alguém. Pra ser até amigo de alguém. E outra coisa que acontecia bastante, mesmo que a gente conhecesse alguém, sei lá, no ônibus, na faculdade. Começasse a conversar com alguém de forma natural. A pessoa sempre virava e falava assim. Vamos ser amigos? Do nada. Eu não sabia o que responder. Acabei de conhecer a pessoa. É do nada a pessoa. Vamos ser amigos? Algumas vezes eu disse sim. E daquele momento em diante, do momento do sim em diante, tudo mudava. E a pessoa começava a me tratar como amigo. Então era algo diferente pra mim. E se você tá gostando desses pontos, já dê logo o like, porque o like me ajuda muito mais do que vocês imaginam. E se você ainda não foi inscrito nesse canal, tá esperando o quê? O inscreva-se tá logo aqui embaixo. Basta você clicar, aí você aproveita e já clica no sininho pra ser notificado de quando tiver vídeo novo. Não custa nada pra você e pra mim vale muito. Eu te agradeço e já vamos pro próximo ponto pra gente não perder muito tempo. Os chineses não veem problema em falar de números abertamente. Salário, quanto que você paga em algo, um tratamento, qualquer coisa. E pra eles isso é uma questão cultural, porque eles gostam, eles precisam mostrar pro outro. Mostrar pros outros que eles têm condições, que eles estão viajando, que eles estão comprando coisas caras. Que eles têm condições de bancar o que eles quiserem. Então falar o salário pra eles é algo super natural. Pros chineses falar de números, falar de salários, com uma pessoa que você acabou de conhecer. Falar do quanto que você pagou por algo, falar de quanto custa a roupa que você tá vestindo. Pra eles não é problema nenhum. E quanto mais caro, quanto mais alto, melhor. Então muitas vezes por uma questão de face, de honra, que eu já falei sobre isso em outros vídeos. Eles vão fazer questão de falar. Eles vão fazer questão de dizer que algo que eles compraram foi caro. Eles vão fazer questão de dizer que custou um valor muito alto. Mas que pra eles não fez diferença. E às vezes eles falam sem que ninguém tenha perguntado. Porque eles têm que mostrar que eles têm condições. E geralmente carro, viagens, tudo é à vista. Exceto imóveis que estão começando a poder parcelar. Todo mundo gosta de dizer os números. E ninguém tenta ser sutil. Pelo contrário. Todos fazem de tudo pra mostrar que estão bem. Pra mostrar que estão estáveis. Pra mostrar que estão crescendo. E pra mostrar que o outro teve condições. Ah, mas eu também tenho. E o último ponto que eu quero falar hoje é algo que eu via acontecer muito na China. E eu acho que também é algo que ainda não mudou 100% na minha cabeça. Tinha vários comércios na China. Tinha um restaurante, uma loja de roupa, uma borracharia. Eles também eram a moradia do proprietário. Então eu já vi restaurante que tinha feito uma espécie de mezanino. Um puleiro. E nesse mezanino tinha uma cortininha. E às vezes eu vi essa cortininha aberta. E tinha um colchão, tinha um armário, tinha umas sacolas. Porque lá morava alguém. Talvez não o proprietário, mas um dos funcionários. Às vezes é pra economizar dinheiro. Às vezes é por praticidade. Eu já fui também em uma costureira. Que o espaço era bem apertadinho. Era coisa de 10 metros quadrados. E o fundo da loja tinha uma cama. E era ela e o marido. Uma cama, uma mesinha. E um monte de caixa, um monte de coisa. E ela morava lá. Eles davam o jeito deles. A gente via eles fechando a porta do comércio. Fechando, apagando as luzes. E ficavam lá dentro. No dia seguinte amanheciam abrindo a porta do comércio. Porque eles moravam nos fundos. Ou moram, né? E muitas vezes chegava a ser algo triste. Porque era um ambiente tão pequeno. Tão escuro. E eles tinham que tentar esconder aquilo. Pra não mostrar que eles moravam no mesmo lugar do comércio. Não é igual aqui no Brasil. Que você mora numa casa. E a frente da casa, como se fosse o espaço da garagem. É o comércio. Não. Era o comércio. Numa rua de comércios. Com aquela porta de comércio. E por que que eu digo que alguns brasileiros podem confundir as coisas? Porque um dia desses eu fui num borracheiro. Aqui no Brasil. E na parte da frente da loja. Ele tinha lá as máquinas, os pneus, as coisas. E nos fundos ele tinha uma barreira. Como se fosse uma paredezinha. E tinha um espaço ali de... Não sei. Pelo que eu vi tinha mais ou menos uns 4 metros quadrados. E tinha um banheirinho. Aí eu fui olhando, fui olhando, fui reparando. E no banheiro tinha pente, tinha gilete, tinha sabonete. Tinha várias coisas. Aí eu comentei com meu marido. Nossa, você percebeu? Ele mora aqui tentando ser discreta. Aí meu marido. Não, isso aí é só pra ele tirar um cochilo à tarde. Pra ele lavar o rosto, fazer alguma coisa. Aí eu não, mas eu vi um gilete ali. Eu vi um pente. Ele mora aqui. Aí meu marido. Não, isso aí é normal. É porque ele passa o dia inteiro no trabalho. Ele mora em outro lugar. Não tem nada a ver não. Então pra mim, às vezes eu ainda tenho essa mentalidade de entrar num comércio. E quando eu vejo um banheirinho, quando eu vejo alguma coisa lá nos fundos. Eu já fico sem graça. Eu já fico tentando disfarçar. Porque eu acho que eu percebi que o dono, que alguém mora nos fundos. E eu sei que muitas dessas coisas, muitas dessas crenças. E essa visão que eu tenho. Foi impactada, foi afetada por tudo que eu vivi na China. Mas agora eu gostaria de saber de você. O que você considera assim que é uma atitude? Algo que eles fazem no dia a dia. Que pra você, você considera muito estranho. Que talvez você nunca se acostume. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente interagir um pouco. E pra eu ver também o que que, às vezes, pro olhar de brasileiro é estranho. Que pro chinês é normal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Zaijian!